Como investir partindo do zero no Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil. Te mostro agora o passo a passo, simples e fácil, de como você pode fazer isso hoje mesmo. Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Pompeu, o alquimista investidor. E nas minhas redes sociais, a minha missão é te mostrar que o mundo dos investimentos pode ser muito mais simples do que você imaginava ou do que você tinha escutado por aí. A minha missão, claro, é trazer um conteúdo simples, fácil, mas extremamente poderoso para que você inicie seus investimentos de forma saudável. A única coisa que eu peço em troca é que você vá aqui embaixo, deixe o like e se inscreva no canal para que me ajude a disseminar a educação financeira pelo Brasil. Você sabia que 8 em cada 10 brasileiros investem na poupança? Provavelmente não sabia, mas sabia que poupança é o investimento mais popular do Brasil. É o que as pessoas mais conhecem, é o que você mais escuta falar, é o que eu mais escuto falar. A vida inteira, eu escutei, tem um tanto na poupança, ah, falando de tal é poupador, poupa, você tem que poupar, tem que colocar dinheiro na poupança, lá rende. Tem aquele porquinho que o Otávio deve estar colocando aí no vídeo, que é o símbolo da poupança, o porquinho que a gente coloca moedinhas. O mais louco de tudo isso é que existem investimentos melhores do que a poupança que rendem mais e que são mais seguros. E aí eu te pergunto, por que esses investimentos não são os mais populares? De forma bem simples eu te respondo. Número 1, pela falta de conhecimento. Número 2, por as pessoas terem preguiça de estudar. Número 3, pelo medo de perder dinheiro. Apesar das pessoas saberem que é mais seguro, pessoas saberem que rende mais, elas têm um medo imenso, aquele medo que corrói a pessoa e não consegue fazer com que ela saia do lugar. É um medo muito, muito maléfico. E logicamente, o investimento mais seguro do que a poupança e que rende mais é o tema do nosso vídeo de hoje, que é exatamente o Tesouro Selic. Vou te ensinar o passo a passo aqui dentro da tela do meu celular como você pode fazer para comprar hoje esse investimento tão saudável e que pode te fazer quase que ter o dobro de rendimento da poupança como a gente vai descobrir daqui a pouco durante o vídeo. Tá, Alberto, mas quanto rende esse tal de Tesouro Selic que você vai me apresentar agora? O Tesouro Selic, ele rende 100% da taxa Selic. Hoje é 9 de junho de 2022. A taxa Selic está bem alta, 12,75% ao ano. Mas Alberto, eu não estou assistindo no dia da gravação, estou em outro ano, estou em outro mês. Vai no Pai Google, digita lá a taxa Selic atual e você vai descobrir quanto o Tesouro Selic vai estar pagando ao ano. Atualmente 12,75% ao ano, como eu acabei de te falar. Importante frisar que o Tesouro Selic, quando você investe nele, está emprestando dinheiro para o governo federal. E é exatamente por isso que a gente chama o Tesouro de Investimento mais seguro do Brasil. Porque a última instituição a quebrar, se acontecer um caos total no país, vai ser o governo federal. Porque ele é dono da impressora do dinheiro. Quando o governo estiver quebrado, tudo abaixo dele já quebrou antes. Bancos, onde você tem a sua poupança, por exemplo, claro que vai quebrar primeiro do que o governo federal, que é o dono da impressora do dinheiro. Então, já anota aí na cabeça ou no papel, que é o local onde você deveria estar anotando suas coisas, porque é muito importante. Fixa muito melhor. Eu faço exatamente isso. Quando assisto vídeos no YouTube, eu pego um papel, eu vou anotando e fixo melhor os conhecimentos. Anota que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, porque de fato você está emprestando dinheiro para o dono da impressora da cédula de real. Alberto, mas o resgate pode ser feito a qualquer momento, quando eu investi no Tesouro Selic? Sim, em qualquer momento você resgata o seu dinheiro, ele não fica preso de jeito nenhum. E o imposto de renda incide sobre esse investimento? Sim, tem imposto de renda, mas ele é deduzido direto da fonte, direto do seu lucro. O imposto não é em cima do valor que você investiu, é em cima do lucro que você vai ter com o investimento. Não precisa nem se preocupar, porque já vai ser descontado direto, fique bem tranquilo. Aqui uma rápida comparação entre investir no Tesouro Selic e investir na poupança. Se você tiver R$10.000 e deixar na poupança durante 10 anos com as taxas atuais, ao final desse período você teria por volta de R$18.000. Se ao invés de investir na poupança você investisse no Tesouro Selic, os mesmos R$10.000 pelos mesmos 10 anos, ao final do período você teria mais de R$30.000. Veja que quem investiu na poupança praticamente rasgou, jogou fora, tocou fogo em R$12.000 pela pura falta de conhecimento ou pelo comodismo. E eu já sei que você não vai ser essa pessoa. E eu aproveito para lembrar, é muito importante que você deixe seu comentário, deixe uma opinião. Você investe em poupança? Vai mudar agora? Ou conhece alguém que investe? Conta nos comentários, eu gosto muito de ver a participação de vocês. E logicamente, as pessoas têm que evoluir. O Tesouro Selic é o primeiro passo dentro do mundo dos investimentos. É o alicerce da sua casa. Uma casa só é construída com os alicerces. Não adianta nada você querer começar seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, que são muito bons, por sinal, sem ter a sua renda fixa, sem ter o seu alicerce, que é exatamente o Tesouro Selic. Por isso, o caminho melhor é esse. Conhecimento, se vai começar a investir, comece ali pelo Tesouro Selic, onde eu vou te ensinar daqui a pouco. E anota uma frase que eu gosto bastante. O conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Albertações é arriscado, fundos imobiliários é arriscado, Tesouro é arriscado. Quanto mais você estuda, quanto mais você tem conhecimento, menos riscos você vai correr. Eu já te parabenizo também por estar aqui neste vídeo adquirindo conhecimento. Diferente da maioria das pessoas que só usa a internet para baboseira, para aprender coisas inúteis. Você está usando a seu favor adquirindo conhecimento e minimizando os seus riscos para o futuro nos investimentos. Eu não sei te dizer qual a melhor ação, qual o melhor fundo imobiliário, qual a melhor renda fixa. Quem te disser que sabe, eu tenho certeza absoluta que está mentindo para você. Agora, eu sei qual é, e falo sem medo de errar, o melhor investimento do planeta Terra. Que é o investimento em conhecimento. É semear isso dentro da sua mente. Que ao fazer essa semeadura, você vai colher muitos frutos no futuro próximo. E a lei da semeadura está na Bíblia, Corintos capítulo 9, versículo 6. Abre aspas. O que semeia pouco, seifará pouco. E o que semeia em abundância, em abundância seifará. Ou seja, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta em abundância, colhe em abundância. Já dizia essa passagem muito incrível da Bíblia. E eu costumo contar essa historinha da semente de milho. Uma espiga de milho tem por volta de 500 ou 600 sementes. Quando você pega a espiga, você tem duas escolhas. Você pode pegar as sementes, fazer pipoca e comer e acabou. Ou você pode pegar as sementes, uma semente daquela, plantar no solo. E depois, não sei quantas sementes vão vir daquela única semente. O milho tem 500 a 600 sementes. Mas de uma semente, a gente não tem nem ideia de quantas vão nascer. Assim, você tem que fazer com seus investimentos. Nunca gaste tudo. Nunca transforme todos os seus milhos em pipoca. Pegue parte deles, replante e replante cada vez mais. Assim, você vai formar toda a sua plantação de investimentos. E sem dúvidas, no futuro, você vai agradecer demais por ter iniciado hoje a sua semeadura. Agora, para te mostrar que é mais simples, muito mais simples do que você imaginava, vou pegar aqui o meu celular, fazer direto passo a passo, junto com vocês, mostrando que investir é bem mais simples do que você imaginava. O primeiro passo é fazer um PIX da minha conta Nubank para o meu Banco Inter. Já estou aqui, vou fazer um PIX, área PIX, vou transferir R$120. Acabei de mandar o PIX lá para o meu Banco Inter. Agora, eu entro aqui no aplicativo do banco. O dinheiro já está aqui. Aí, eu venho em investir. Eu baixo a tela e procuro a parte do tesouro. Tesouro direto. Clico em ver todos. Aqui, eu seleciono o Tesouro Selic lá em cima. Coloco aqui, Tesouro Selic 2025. Alberto, o que significa Tesouro Selic 2025? 1 do 3 de 2025. É exatamente o dia que o seu dinheiro vai ficar rendendo até essa data. Nessa data, o dinheiro volta para a sua conta. Ah, então vai ficar preso o dinheiro? Não. Até essa data, o dinheiro vai ficar rendendo. E a qualquer momento que você queira tirar o dinheiro, é livre para fazer da forma que achar melhor. Então, aqui eu vou colocar o mais, R$117,28. Vou investir o mínimo para quebrar aquela objeção que você tinha, que várias pessoas têm, que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Não, não precisa. Eu baixo aqui, vejo as características. Clico em investir. Confirmo para a autenticação do aplicativo. Investimento realizado com sucesso. Vai ter só uma demorazinha, porque o Tesouro tem essa característica. Mas pronto, está feito o investimento. Em poucos minutos, eu fiz o investimento. Coisa que você achava que era um bicho de sete cabeças. Você agora está à frente de 80% dos brasileiros que ficam perdendo dinheiro na poupança. Vocês têm ideia? Que o conhecimento, ele te leva a locais que você nunca imaginou chegar. Por isso, eu te convido a assistir outros vídeos do meu canal. Eu te convido a ir lá no meu Instagram. Fazer perguntas nas caixinhas de respostas. Porque isso vai te fazendo adquirir mais conhecimento e te torna uma pessoa diferenciada num país que tem tantas pessoas desinteressadas por esse mundo incrível que é o dos investimentos. Que vai muito, mas muito, além do dinheiro. O dinheiro, na verdade, é o mínimo das coisas. O investimento te traz liberdade geográfica. Viajar, voltar mais rico do que você estava. Te traz mais tempo, porque você pode deixar de trabalhar menos. Porque você pode deixar de trabalhar muito para passar mais tempo com seus filhos, com sua família, fazendo o que você gosta. Te traz mais dinheiro, lógico, para realizar sonhos seus, da sua família. Para trazer segurança para você e para a sua família. Para ajudar outras pessoas que não têm dinheiro. Então investir vai muito além de só essa cédula de papel que, na verdade, é só o meio para levar a gente a lugares que a gente nunca imaginou chegar. E não se engane, o conhecimento, ele traz isso sim para você. E agora o bônus para você que veio até o final. Não se engane, a maioria das pessoas pulou esse vídeo no início ou no meio. Dê o próximo passo. Não fique investindo só em renda fixa. O melhor dos mundos é investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, de maneira diversificada. Porque dessa forma você acelera a busca da sua liberdade financeira. Tá, Alberto, mas como eu vou fazer isso? Vou te dar o caminho das pedras agora. Vou te dar o mapa. Vai lá no meu Instagram, arrobaalberto.compeu. Manda um direct para mim dizendo Eu quero, e vim do YouTube, que pessoalmente eu vou te encaminhar uma sequência de vídeos que vai te fazer entender melhor como você pode montar uma estratégia saudável de investimentos. Parabéns pelo foco. Parabéns pela disciplina de ter vindo comigo até o final. E, claro, me conta nos comentários se você veio até aqui. Alberto, eu vim até o final. Meus parabéns. A gente tem um encontro na próxima semana. E aqui eu deixo dois vídeos que talvez sejam úteis para que você assista saindo daqui. Muito obrigado e até a próxima.